Olha, para mim é sempre um prazer estar presente aqui na sede da ViaSol Energia Solar no Distrito Industrial. Ao meu lado está o Marlon, que é diretor. Ao meu lado também está a Karen, que é engenheira civil. E, é claro, vamos falar de energia fotovoltaica, não é, Marlon? Exatamente, Anderson. Mais uma vez a gente vai falar para o público da importância de aproveitar o prazo. A gente tem um pequeno prazo para homologar o sistema ainda esse ano. Então, quer dizer, aproveitem, pessoal. Com certeza, fazer esse ano é bastante interessante. Certo. O porquê dessa diferença, Marlon? Quando você cita que falta pouco tempo, porque me parece que vai mudar alguma coisa aí a partir de janeiro de 2023. É bacana a gente deixar claro para o público, Anderson, é o seguinte. A energia injetada, ou seja, a gente vai gerar em algumas horas aquilo que a gente consome em 24 horas. Então, o sistema injeta energia na rede pública. Então, essa energia injetada vai ser taxada em até 36%. Então, quem fizer a homologação até dezembro desse ano, está isento até 2045 dessa taxação. E para quem já fez? É, quem já fez, já homologou, tem essa isenção até 2045. Certo. Marlon, e hoje vamos falar de um outro serviço aqui do Via Sol, não é? Ô Anderson, vamos apresentar a Karen, né? Ela é a engenharia responsável pelo sistema de monitoramento, né? Ela acompanha os sistemas, ela vai falar um pouquinho do trabalho dela. Aliás, Karen, como que funciona esse serviço de monitoramento? Então, o monitoramento é feito o seguinte. A partir do momento que começa a gerar o sistema, começa a valer o nosso ano de monitoramento contratual, né? Após esse período, a gente oferece o serviço também à parte. Na verdade, me parece que é monitorado por aqui e também através de um aplicativo no próprio celular do cliente. Isso, a gente monitora aqui o sistema, qualquer falha, qualquer anormalidade que ocorra no sistema do nosso cliente, eu vou ser responsabilizada, né? Eu vou olhar e vou estar comunicando o cliente, falando, ó cliente, aconteceu isso, isso e isso, o disjuntor pode ter queimado, a sua geração está baixa por conta de sujeira nas placas. Então, tem que fazer a manutenção periódica. A gente recomenda essa limpeza que seja feita a cada seis meses para manter a longa durabilidade das placas fotovoltaicas do sistema, né? Certo, até porque me parece que elas têm que estar limpas ali, não é? Para gerar bastante energia, né? Isso, com certeza. Ela tem que manter sempre limpa para poder gerar o prometido, né? O que ela está ali para cumprir. Certo, e a ViaSol tem esse serviço também de limpeza? Temos, temos sim, temos esse serviço. Muito bom. Ô Marlon, para quem está nos assistindo ainda não instalou isso aí, ainda temos planos aqui incríveis, não é? Pessoal, pode confiar, o sistema vai realmente entregar aquilo que é prometido, ele vai entregar a economia que é prometida, né? É o que a Karen disse, é importante o sistema estar dentro das condições ideais para gerar aquilo que foi esperado, né? Uma das poucas empresas que oferece o sistema de monitoramento que a Karen é responsável é a nossa empresa. Então, quer dizer, apesar das pessoas terem o aplicativo, mas elas têm os afazeres do dia a dia, né? Então, é o papel dela acompanhar a normalidade do sistema, né? Muito bom. Às vezes, mais as pessoas falam, ah, mas é caro e tal, mas não entende um retorno financeiro, inclusive, que eles vão ter. Exatamente. Você troca um boleto da concessionária por um boleto do banco. Então, esse boleto da CPFL, que é a concessionária de energia, ela é eterna. O boleto de uma financeira ou de um banco que você busca esse crédito, ele se paga, né? Então, quer dizer, ele vai 36, 48 meses, até 72 meses, ele vai vencer. Então, quer dizer, as pessoas já entenderam isso, né? Então, quer dizer, é realmente bastante interessante. E a facilidade de pagamento aqui da ViaSol também é super... Aí eu acho que dá para o bolso de todos, não é? Sem dúvida. A ViaSol tem mais de 500 sistemas homologados. Então, quer dizer, é uma empresa estruturada, francana, né? Então, a gente está aqui para atender e, como a gente é daqui, a gente conhece a grande maioria da população, a gente consegue chegar num acordo, né? De forma de pagamento, se não for bancário, a gente acha uma forma de negociar e atender os nossos clientes. Até porque quantos anos no mercado, Mano? 14 anos e 8 meses, né? Então, quer dizer, isso, 500 sistemas homologados gerando de forma correta. A Karen pode falar sobre isso. Certo, olha, então fica a dica aí para vocês. Aliás, Karen, quem quiser falar com você, com o pessoal do atendimento, quiser um orçamento, quiser que vocês, a equipe ViaSol, façam uma visita, como faz? É só ligar no 37033000, DDD16, tá? Franca, São Paulo. Também temos um site, não é? Temos, www.viasolenergiasolar.com.br. Lembrando também que a ViaSol está em todas as redes sociais. Mano, foi um prazer falar com você. Obrigado, Anderson. Obrigado a todo o seu público, né? Nós estamos de portas abertas para atender todo mundo de forma bastante profissional e da melhor forma. Obrigado, Karen. Obrigada a você. E olha, ViaSol, eu assino embaixo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.